Exatamente, nós acompanhamos o momento em que o Eric chegou aqui na delegacia de cabeça baixa, ele não quis falar com a gente, nós tentamos também falar com os advogados que preferiram também não falar. Esse depoimento durou cerca de uma hora, Silvia, na saída o Eric também preferiu sair do mesmo jeito, não quis falar, inclusive nós percebemos que quando saiu aqui do local ele saiu chorando muito, aí amparado pelos advogados. O Dr. André está aqui ao meu lado para falar um pouco para a gente com relação a isso. O que o Eric contou, delegado, com relação ao que aconteceu ontem, a hora em que ele acabou atirando na cabeça do amigo, segundo ele, de forma acidental? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite a todos, boa noite. Ele contou uma versão muito próxima do que a gente já tinha apurado. Realmente ele se encontrou com os amigos dele lá no local dos fatos e a vítima era muito amiga dele e eles se encontravam lá recorrentemente. Ele então estava portando essa arma, que ele não deveria estar portando. Ele tinha apenas o registro da arma. No primeiro momento falou-se que ele era caque, colecionador, atirador ou caçador. Só que ele deu entrada no caque, mas ainda não tinha passado por todas as etapas. E talvez por isso ele não tinha a habilidade necessária. Ele foi mostrar a arma para esse colega e desmuniciou ela de maneira errada, invertendo as ações que são esperadas para desmuniciar uma pistola. A arma continuou carregada e ele aí fez o erro que eu considero mais crasso. Ele foi brincar com a arma de fogo, apontou a arma para a face da vítima e teclou o gatilho, desferindo o tiro fatal e a vítima ali mesmo caiu e morreu imediatamente. Agora, delegado, ele hoje se apresentou acompanhado de advogados, como nós presenciamos, mas ele não apresentou a arma, ele chegou inclusive a dizer para o senhor que não trouxe porque estava com medo de alguma coisa, de alguma situação. Ele disse que vai trazer essa arma? Isso mesmo. Ele se apresentou hoje na presença dos advogados, foi um interrogatório bastante tenso, ele chorou bastante, tivemos que interromper o interrogatório umas duas ou três vezes para ele se recompor. Toda vez que ele começava a explicar a dinâmica do fato, ele se emocionava. E conforme também o que as testemunhas falaram, realmente eles eram muito amigos. A arma de fogo ele não trouxe hoje, estava com medo de alguma prisão em flagrante e se comprometeu através do seu advogado de apresentar a arma amanhã. Agora, delegado, o senhor falou da prisão, né? E naturalmente o telespectador se pergunta nesse momento, assim, por falta de conhecimento, por que ele não ficou preso. Eu queria que o senhor explicasse isso para o telespectador. A prisão, tanto atemporal como preventiva, ela é uma exceção. É só preenchida alguns requisitos que ela é feita. No caso em questão, ele tem residência fixa, ele tem trabalho, é facilmente encontrado, está colaborando com as investigações e, por enquanto, a continuar desse jeito, no entender da delegacia de homicídios, não estão cumpridos os requisitos necessários para se pedir ao Poder Judiciário uma prisão ou preventiva ou temporária. Delegado, agora ele possivelmente vai ser indiciado, né, pelo que fez. Só que o que aconteceu nesse caso desses dois amigos serve como um alerta muito grande, que com arma de fogo não se brinca. O problema, na verdade, não está na arma, mas está em quem porta essa arma. Eu queria que o senhor orientasse a população com relação a isso, que arma não é brincadeira, mesmo ela supostamente desmuniciada, não é um objeto para sair apontando para outras pessoas. Com certeza. Ele vai ser indiciado em homicídio culposo, em porte ilegal de arma de fogo, porque ele não poderia estar aportando a arma. Mas o alerta que fica e que aconteceu no caso em questão é que ele não respeitou a arma de fogo, ele não teve medo da arma de fogo e a arma de fogo pode causar um resultado permanente. Então, primeiro, a pessoa tem que se habilitar a possuir uma arma de fogo, ele não tinha o CAC. E talvez, se ele tivesse, ele teria passado por um treinamento técnico e teria evitado esse erro de procedimento. E também respeitar a arma de fogo, e jamais, e possa alguma fazer qualquer tipo de brincadeira com a arma de fogo. Olha, eu quero agradecer, doutor, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza que hoje nos recebeu durante o dia inteiro aqui. Silvia, aquela história, né? A gente sabe que realmente tudo caminha para que tenha sido, de fato, um tiro acidental, mas aí foi aquela coisa da inexperiência com a arma de fogo, da falta ali de cuidado, e outro detalhe também, não era para estar com essa arma de fogo onde estava, muito menos fazer a brincadeira que fez, que acabou vitimando, infelizmente, um amigo tão próximo, agora vai responder por isso. Silvia? Silvia?